Música Música Corre aí também, como você está? Fica bem Música 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 O que é isso? 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 Amém. 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 Nós não sabemos que quando você abriu o PHM web-site, que isso foi o seu eterno legado para nós. Ele era o pessoal que, muito mais antes da formação do PHM, deu a vida com a humilhante help para todos. E eu gostaria de fazer um pedido para a minha vida. Obrigado. Andrew Checkley was a Canadian born in New Brunswick and started his life in political science and communications and was a journalist working with print and video media. But in the late 70s, starting post-Almata, he moved all his communication work to becoming a health communicator. And for many years, till he passed away with cancer in 2012, I would say his eternal contribution to many movements, not just PHM, but the whole IPPAN and the whole Baby Food Action Network and all this was the man behind providing the evidence and providing the books was energetic. I just want to show you. As I speak, Pachim Plyth will come, which is some of his books and some of his work. Here is Andy. Ah. Okay. Wherever he went and whichever meeting he went, he animated by ensuring that our communication skills, because one of the concerns for Andy was, there is so much of evidence being collected by us activists, but is this activist evidence reaching people, reaching policy makers in ways that they can. And Andy was very, very well known for his books on the politics of baby food and whereas other books the baby killer scandal and so on. I will not say more about it except that I had a unique opportunity of working with him and just one, in addition to the website, when we started the WHO advocacy circle in 2001, soon after that, which now has metamorphosed into a more organized WHO watch, it was with Andy's help that we trained our early members of the WHO advocacy circle in policy advocacy and how to handle the UN system and get friendly policy makers and people from different countries to support more and more the people's health movement plan. I just want to end with two short tributes by people who knew him very well. Andrew has been described as a passionate health activist, a brilliant writer and a master strategist. But more important, Andrew had such a quiet humility, yet he had enough tremendous strength, values, wisdom and compassion as well as a range of excellent skills that are of outstanding value to the poor and to those around him. Though he always focused on enabling others to use those skills. So thank you Andrew and as we open the website very often, many times a day, let's remember Andy Chetley of New York. We are also going to pay tribute to one of our friends and colleagues from Bangladesh but since the person who is going to make that hasn't come to be doing it for later. Now I have great pleasure in formally starting the session. Today's session as you know, yesterday is a follow-up as every session will be a follow-up of the early. And I just want to mention two things before I can, you know, follow up on the speakers today. This charter has two very important communication sort of underpinnings. First, it's very strong on action and it's got analysis to the minimum. It's one of the few health situation reports in the world which has two pages of analysis of what's wrong and more than ten pages of what to do about it. And I think that reflects the spirit of the Sabhar workshop and the spirit of the people's health movement. That means we are understanding context when we are doing situation analysis and now the Global Health Watch helps us to do that regularly. All of us as health activists have to say how do we translate that into action that we change people's lives. The second most important thing which I am mentioning is because it highlights today's session that whereas when we think of the Almata degradation that we talk about primary health care as it has been pointed out by so many who have been in sessions before us we tend to get stuck with health care and health systems and issues but this charter is one of the few health charters which has a separate section first on health as a human right the second one much before talking about people-centered health care is broader determinants of health and even at that time in Sabah 18 years ago we had economic challenges social and political challenges environmental challenges and very important in a sort of historic thing for violence conflict and natural disaster why I say that today is because today in the session starting from now and then in the sub-tastic that will follow we are beginning to look at this larger context we are moving beyond health care and health systems to look at the social and physical environments that we live in and the factors in that that both are inimical to help for all and those that can support also we have a very interesting panel two very interesting reflections and case studies from Palestine and Bangladesh and then and Fran's presentation which will look about not only the context which has been coming up continuously in all our sessions yesterday and we continue today and tomorrow but what we do about it and which means that at governance level both at national and global we have to start thinking of new responses and this is important for all of us to think well as we engage with the system as you know it is getting some ways there is a lot of hope because we all survived 18 years and we have come here but as you can say there are lots of challenges and I would like to again emphasize that whereas we all came for the struggle for health we started here with the struggle for the health assembly itself and so I think that itself is a very important thing so having said that I have great pleasure in inviting the first speaker Dr. Shada Odeh she is the general director of the health work committee HWC is a non-profit civil society organization working in Palestine working on health and development since 1984 so she would just like to call herself a human rights activist and she is representing PHM Palestine and a group and she will be telling us a sort of like a picture of what is happening in Palestine today and how this larger context affecting people's lives and health Shada will be talking in Arabic and so but there will be translation and so that's what is what is happening in the country Obrigado. Obrigada. 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 Eu adiciono nisso. Quanto é o impacto? Eu adiciono nisso. Eu não sei o que eu adiciono nisso. Nisso é o impacto? Nisso é o impacto? Eu adiciono nisso. Quanto é? Porque eu acho que eu vou fazer 40% do que estão no social. E eu acho que eu vou fazer o que a gente vai fazer. E eu vou fazer o que a gente vai fazer. Por isso que o plano e o registro e a confeitação do que o registro e o registro do que o registro e vamos fazer a o que a gente vai fazer. Temos que o registro. Por um ponto de formação, aqui vamos dizer-vamos um pouco do 10% de que é a gente do objeto. O que é o que é o que é o que é o que é? temos que entender isso pelo seu trabalho do seu trabalho a partir do seu trabalho porque a terra é a vida é a vida, é a vida é a vida, é a vida é a vida, é a vida e por isso, para nós a terra, significa que a terra é muito, e não é muito grande para nós, vamos entender a primeira parte do seu trabalho para que nós possamos entender e o fato é a vida está sendo a vida, o que nós possamos a vida, a vida a vida, o que nós possamos a vida a vida, a vida a vida, a vida não há vida a vida, não há vida a vida, a vida e a vida a vida a vida a vida essa é a vida que está a vida a vida a vida A terra que foi aprofundada pela cidade de São Paulo, foi iniciado desde o ano de 1948 e antes do ano de 1948. Em 1948, a primeira jornada foi aprofundada pela cidade de São Paulo, foi aprofundada pela cidade de São Paulo e foi aprofundada pela cidade. A cidade de São Paulo e foi aprofundada pela cidade, agora foi aprofundada pela cidade de São Paulo e foi o senhor governista. A cidade de São Paulo foi aprofundada pela cidade de São Paulo e a sociedade de seus caixões europeus. que eles comprem novos que eles são tão difíciles. E a isso é realmente difícil. Por exemplo, como eles acham que os nossos filhos estão em casa. Veja as estes pobres, as estradas são as estes, as estes estão nos atingentes de terra. Por meio da lei, e a gente tem que lidar com a estes estes muito difíciles. Porque eles estão novos. para ele o que não. Temos uma das questões que nos apresentamos para fazer porque o maior lugar é um lugar de uma situação de coláquina e uma das uma das questões de vida. Nós temos uma das questões de vida. Nós temos uma das questões para três questões. Primeiro, a questão é a política de para ação de homenagem de guerreiros. Esse é um dos homens, porque ele é um dos homens, um dos homens, um dos homens, um dos homens, um dos homens que se abriam esse bairro. E o outro é o homens que estão em casa por causa de desculpação de desculpação. Normalmente, os homens que estão em casa é muito importante, e muito importante, em termos de trabalho para as pessoas que estão sendo construídas sem alcançar para associações como essas associações para associações que em cada ano há 100 habitantes. E também isso significa que a família, a família, Há tê-lhá, a vida de um agente em um lugar onde há um lugar e o objetivo é a transferir a cidade de os palestinos. O objetivo é ter cuidado sobre os dias a vida de pra ir e ir de lá, ir ao lado da cidade e ir de perto da casa e ir de lá e ir de ilegalão e ir de bom prazer, e ir de bom prazer, e ir de bom prazer a gente para o nosso trabalho. Esse é o objetivo também que a gente volta no local. a área. طبعا الغزة من الأوضاع الصعبة اللي أنا حكيت منها agora. غزة مرجحة خلال سنوات اللي تكون قابلة للحياة. في صعوبة الحياة فيها. والبعيشة فيها. بسبب الاحصار. بسبب الحرب. خمسة ومشترين في المئة ملي المياه في غزة ملوثة. الكهرباء اذا غزة اربع ساعات في اليوم بقدروا يحصلوا على الكهرباء. يعني الناس عايشين غير الكهرباء. عنا خمسة واربعين في المئة من السكان في غزة عاطلين عن العمل. ستة واربين في المئة من اطفال الغزة عندهم اهيمة. خمسين في المئة من الاطفال في دراسة اللي عملت على اطفال الغزة لا يرغبون لهم بالحياة. ما انهم بقيم لحياة. يعني حالة الحزن. وما في فرح. وما في لعب. وما في دخولة. هي بتمنعهم لا يحبوا الحياة. مليونين في غزة ايه هم المحلومين انهم يتبعوا في غزة. اه بدين السبعين في المئة من عائلات في غزة ما في اه المحصول وامل غذاء الى اهم. اربع تلاف اه عائلة بغزة نتيش لحرب لحت الان عايشين في اه 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 ما فيش انهم اي عايشين بغيام. وفي اكتر اربع تلاف عائلة وحتى اللي ما فيه انهم اه مأوى. خمسة من العائلات بغزة تعيش على المساعدات. واربع 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 واربعين الف حالة جديدة. اه صارعي لها اعاطة بصمت الموارسات. طبعا المحروفات من نوع تدخل على غزة او تدخل صعوب الاتدالة وهذه الافتد. على عمل المستشفيات وعمل المدارس والحياة الجومية. لأعمل وزارة السحر بتكون انو تلاتين بالمئة عندها عجز شهري في لكبأتها على تلبية الخدمات. بالنسبة للقدس اه انا اشرفت لصعوبة الوصول الها ولكن اهم شيء. اه ما يتعرضه البحثيين بالتهجير. قرار اقرامت بنقل السفارة الى على داخل القدس. هذا يعني تأكيد انها ان ليس لفلسطين حق القدس. وايضا القرار الاصعب وهو اه تخفيض المساعدات لالالوروة اللي ستخدم خدمات داء الفلسطينيين بمعنى الغاء وحق العودة وعدد استمرارية خدمات التي تخدم الكبرلالالالوروة للاجئين الفلسطين اللي هم بشكله. خمسين تلمية من سكان اه من اشعب الفلسطين. طبعا يعني بشكل عام احو الفلسطين اتنا اه اتناشر مليون وسبعمائة اه اه يعني هنا تسروقاتنا بين الدكور والانان. انا بمشي بسرعة على انه حد بني الوحب دائدها. اه العمر اللي بتوقع عند الا اه الولادة عندنا بتاته سابرين اه اه العمر يعني بتوقع عندنا نقول مقول ولكن ما بهمنا العمر يعني بطول والانظر بس جادة المظور وهم كيف نعيش وهم جودة الحياة اللي نعيشها. ولو عموا عنها لنعيشه. اه طبعا المنسبة الموفيات الامرهات اعتبر خوال خمس وعشرين اه 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 لكل مئة الف. اه والاطفال الاندين وعشرين لكل مئة الف. لسا تعتبر عالية. اه Nós temos uma resposta para as pessoas que são importantes para as pessoas que vivem em casa. O que é a família dos seteiros de 9 milhão. A família dos seteiros de fomem. A família dos seteiros de fomem. A família dos seteiros de fomem. A família dos seteiros, não tem nenhum tipo de fomem de fomem. Não é um tipo de fomem de fomem. E não há o objetivo dos seteiros. Tem uma equipe de fomem de fomem. que apoiaram a colaboração da saúde do nosso governo e a equipe de saúde e desigualdade para colaboração. Nós temos uma situação difícil de ser forgive e uma situação difícil, e isso tudo com um ótimo para um novo projeto. Quando nós temos uma colaboração de colaboração, uma colaboração, uma colaboração, uma colaboração de ação, um grande de uma colaboração, e também a trabalho a genteage a saúde dos alunos�es para chamar de valores. Além disso, o que está acontecendo é que o trabalho do alunos e o homem está mais seguro. Além disso, o país está mais adiante a gente do que a gente não solte, porque o projeto foram mais seguros que o trabalho com os carилиi. Com ... Para o plano de gestão do processo de gestão da lei, há quatro depätzen que a lei é uma venda gestão do Instituto do Sul. . E, em relação à obra da sociedade, o que é um problema que não é possível, o que é o objetivo da sociedade? A questão do que a gente tem que se relaciona com a doença e doença. A questão da sociedade, que é a doença, como doença e doença, é a causa da doença, a doença, e a doença, a doença, a doença, a doença, a doença, a doença, não pode ser um problema de 50 ou 50, Não, isso é o que você quer dizer. de manteiga, a gente pede a falar sobre o contrário, mas porque a gente pode se juntar e pedecer a gente com o mundo, com o apoio e amigas, e a vida, e a gente pode falar sobre o ator, mas porque a gente pode falar sobre o ator, mas porque o ator, ela é uma coisa muito importante e fundamental para a gente. Nós, na parte de e mais do que os jovens, os jovens são seguintes, e a gente se acarra-se à direção da equipe. Tem um amado que é muito profunda dentro do sojún do ixtlal, seja com a menina, a pais, ou com a menina, a filha, a gente tem anos, de longas vezes do que o alivio, e os trabalhadores são feitos. E a trabalho que trabalham dentro do sojún do ixtlal, são feitos, não se tenta de dar uma nova equipe. Há uma situação que se designa o desigual, que se designa o desigual. A maneira de desigualdade para o desigualdade é uma coisa que não é um desigualdade. Há uma situação de desigualdade com os homens de filhos. A realização daquele momento é uma situação de desigualdade. A situação de desigualdade, com as situações de desigualdade. Mereza, a gente não tem mais ajuda. Mereza, a gente precisa de ajuda. Também tem uma situação para o pessoal para o pessoal, para o pessoal, para o pessoal, para o pessoal, para o pessoal. Então, isso é o pessoal, o pessoal, o pessoal, o pessoal, o pessoal, o pessoal e o pessoal. Vamos fazer uma pergunta Na última slide, eu quero que eu estou dizendo que a gente não está meleza. A gente tem que dizer que a gente não está meleza. A gente tem que dizer que o pessoal, que eu não estou dizendo que a gente não está meleza. Então, a gente tem que dizer O que é o que é o que é o que é? o que a sociedade nos Estados Unidos é o presidente do Brasil com o leitinho de leitura e isso é um equilíbrio e não um equilíbrio para o governo dos Estados Unidos e também o que os Estados Unidos e os Estados Unidos do que o povo, do que o povo, do que o povo e o povo, do que o povo, do que o povo O que é o que é? A gente que vêem a nas ruas de sangue e as ruas de sangue, os cabos de sangue e as ruas de sangue. A ruas de sangue. Habilidade de sangue, a guerra contra as ruas de sangue. Até os sobrados, as urbancas queam carregados, a ferramada que usaram. A minha viação, o que a chiara é a churronça, que é a presa de sangue, a colaboração, a que foi que nós nos tornamos a fazer com as ruas de sangue. em quebrou-se o quebrou-se o quebrou-se. Amém.